Fala galera, e Agosto está se aproximando e com ele tem a chegada do novo filme do Esquadrão Suicida dirigido por James Gunn e as primeiras reações dos críticos americanos já começaram a sair mas antes de falar delas assim ó curte o vídeo, assina o canal a gente precisa muito, mas muito dessa ajuda tá conhecendo agora o canal do Atei? seja muito bem-vindo tem muitas críticas, notícias da cultura pop além de muito, mas muito conteúdo original então curte o vídeo, assina o canal pra não perder nada então vamos lá cara, assim que eu li já as primeiras impressões ali, já me deu ainda mais animação pra assistir esse filme tomara que chegue de uma vez esse filme é óbvio que eu vou ir na cabine de imprensa então assim, a primeira crítica que sair vai ser aqui no canal da Take então assim ó, já curte o vídeo, assina o canal pra não perder absolutamente nada, mas vamos lá, vamos ver qual foi realmente as reações dos críticos americanos eu separei aqui as principais que saíram já pra gente poder assistir e debater absolutamente amei o Esquadrão Suicida o filme é super violento, extremamente engraçado e uma grande diversão doméstica pra James Gunn e DC toneladas de surpresas e coisas que eu não esperava apenas um ótimo filme o Esquadrão Suicida é fantástico uma bonança sem barreiras de super heróis e quadrinhos imprevisível na história, único no estilo e cheio de riscos também é violento e hilário conjunto de sequências de ação são insanas Idris Alba, Morgo Hobby e o resto do elenco são fantásticos James Gunn conseguiu de novo sim, adorei o Esquadrão Suicida alegremente sai com confusão, sangue, palavrões e maldade mas depois tem alguns momentos realmente emocionantes nos quais você pode se aproximar e eu amei muito o elenco inteiro eu tive a melhor experiência assistindo o Esquadrão Suicida é grande, ousado e visualmente deslumbrante você verá as raízes do terror de James Gunn espalhadas por toda parte é violento mas hilário, com raiva mas também muito doce o Esquadrão Suicida de James Gunn é gloriosamente insano e muito, muito divertido depois de assistir você pensará que pode ter sonhado todos são excelentes e profundamente comprometidos com o material e seu humor singular e estética selvagem mal posso esperar para andar nessa montanha russa de novo e ai galera, como eu falei, as primeiras impressões assim ó, só ativam ainda mais essa ansiedade e aquece esse coração para, cara, assistir esse filme de uma vez lembrando que o filme estreia no dia 6 de agosto e como eu já testei, cara vou aí na cabine de imprensa logo logo do filme então assim ó, curte o vídeo, assina o canal para não perder absolutamente nada sobre esse novo filme do Esquadrão Suicida e coloca nos comentários, estou louco para saber qual é a ansiedade e a expectativa de vocês para esse novo filme Q04, viva o sonho aqui! E aí